No vídeo de hoje eu vou fazer meu primeiro vlog, meu primeiro vídeo desse canal Então gente, a gente vai pra piscina agora, então vamos lá Gente, ó, eu acho que a piscina vai ser muito legal Porque a piscina, gente, hoje tá batendo aqui, né gente Então eu acho que vai tá bem... Reladinha Não, rafa eu acho que não vai tá não Ela tá o que? Reladinha, sério? E ela tá gostosinha Ó gente, é claro que eu não vou tomar banho de meu telefone, né? Eu vou tirar quando chegar lá Realmente E vou gravar tudo pra você Porque é um vlog, né? Então a gente tem que gravar tudo Tipo... Você vai entrar, rapá? Olha a minha chinelinha Você vai entrar com... Olha a minha chinelinha Óbvio que não, né? Olha a minha chinelinha Olha a minha chinelinha Ai meu Deus Vai botar Eu cortei o meu cabelinho Vai botar lá Cadê? Mostra o corte, mostra o corte Eu Então gente, é isso foi o meu mini vlog Gente, eles vão pro meu vídeo Então não tem nada a acontecer muito Então não tem nada de especial Por enquanto Porque se vocês quiserem mais Dá o like E se inscreve E ativa o sininho E se vocês não quiserem Faz nada Não assiste E tchau Eu tô meio descalço Eita Eu tô no cabalho E tia Béia E tia Béia E ela tem tudo pra vocês Bom, bom e piscina Gente Agora a gente vai pra piscina Agora estamos aqui com o Júlio Minha amiga Júlio beba E o Patinho E a gatinha A minha saúde começa Estamos aqui com o Joseph Oi Oi